Vivemos em um tempo em que existem matérias que visam desmentir outras matérias, ou seja, uma matéria feita com o intuito de mostrar que uma matéria anterior é fake news. E às vezes aquela matéria que visa desmentir outra matéria também é uma fake news. Para compreender essa maluquice que nós vivemos hoje, eu trouxe a resenha deste livro, Desinformação. O livro Desinformação foi publicado aqui no Brasil em 2015 pela videoeditorial. E os seus autores são o tenente-general Ion Mihaly Pacepa e o professor Ronald Schieleck. Pacepa foi do serviço de inteligência soviético que desertou para os Estados Unidos. Como ele era chefe da inteligência romena, esteve presente em vários encontros com líderes de Estado e também participou de várias discussões durante a Guerra Fria. Neste livro, ele explica detalhadamente como foi o seu processo de deserção. Também fala um pouco a respeito dos personagens americanos que o ajudaram para tal. E ainda explica como esse processo todo afetou o seu relacionamento com a sua filha e também com a sua esposa. E por fim, ele ainda conta como os soviéticos faziam de tudo para tentar encontrar e matar ele. Pacepa explica ainda o porquê a coleta de informações não era a prioridade da inteligência romena, mas sim algo que eles chamam de enquadramento. Enquadramento nada mais é que a reescritura da história. É a manipulação de registros, de documentos e informações. A ideia de desinformação é fabricar um novo passado para os seus inimigos, a fim de alterar o modo como o mundo enxerga essas pessoas. Ao longo do livro, nós percebemos que eles tiveram sucesso em caluniar várias doutrinas e personagens cristãos de destaque, como é o caso do Papa Pio XII e do João Paulo II. Além de terem inventado a teologia da libertação e promovido antissemitismo, terrorismo internacional e inspirado várias rebeliões anti-americanas no mundo islâmico. O presidente russo Gorbachev, a fim de levar a União Soviética para, abre aspas, longe do Estado totalitário e em direção à democracia, à liberdade, à abertura, transformou a Glass Notch em transparência, sendo que, na verdade, essa palavrinha significava apenas a deturpação de notícias que chegam ao público. Significava polir a imagem de um governante. Antes de aplicarem a desinformação positiva para Gorbachev, a fim de criar uma imagem boa para ele, a KGB fez um ensaio, um teste, com o presidente romeno, deixando ele com uma imagem de democrata liberal. Ele seguiu a cartilha arrisca, trocou o nome de várias instituições por nomes mais democratas, colocou alguns líderes religiosos para trabalhar junto, para passar uma boa impressão, fez uma espécie de descentralização econômica, levou até um padre para o velório de seu pai e chegou a fazer piadinhas antissoviéticas. Mas, claro, tudo isso era só fachada. De imediato, vários jornalistas, políticos e empresários ocidentais começaram a enxergar a Romênia com outros olhos. Houve uma chuva de manchetes nos Estados Unidos e na Europa Ocidental enaltecendo esse comunismo ocidentalizado, fazendo com que a Glasnost tomasse vida própria. Logo em seguida a esse teste, a Rússia fez a Glasnost em Gorbachev, trazendo ele como aquela figura de comunista moderado, sofisticado, que escuta jazz e ópera ocidental. Segundo o autor, durante a Guerra Fria, mais pessoas trabalhavam no maquinário de desinformação, no bloco soviético, do que na indústria da defesa e no exército somados. Só na comunidade de inteligência do bloco havia mais de um milhão de agentes e vários milhões de informantes espalhados ao redor do mundo com a intenção de enganar o Ocidente. Fora essas pessoas, também haviam algumas instituições que foram criadas pela própria KGB e que se diziam ser organizações independentes. Eu vou citar o nome de algumas delas aqui para vocês. Conselho Mundial da Paz, Federação Mundial dos Sindicatos, União Internacional dos Estudantes, Federação Mundial da Juventude e Federação Mundial sobre as Mulheres da ONU. Essas instituições estavam presentes entre 100 a 200 países e os seus nomes sempre estavam relacionados com paz e liberdade. Existe uma crença que o pior dano causado pelas ações de inteligência e espionagem foi o roubo das informações referente à bomba atômica. Mas isso não é verdade. O pior dano causado foi a desinformação, que usou o que eles chamavam de enquadramento para transformar líderes sanguinários, como Stalin, que matou mais de 20 milhões de pessoas na União Soviética, em líderes admiráveis e vice-versa. Líderes admiráveis também eram transformados em líderes sanguinários. E aqui vai um parênteses importante. Não podemos confundir má informação com desinformação. Má informação é quando uma notícia falsa é veiculada sem credibilidade. Então vamos supor que um crime de Estado americano foi veiculado em uma mídia russa. Para o Ocidente, essa notícia já não vai ter muita credibilidade, só pelo fato de ter sido veiculada em uma mídia russa. Mas se esse crime de Estado americano foi veiculado em uma mídia ocidental, essa notícia já tem mais credibilidade. E aí está a desinformação. Um grande exemplo foi o que aconteceu em 2003, quando as mídias do mundo todo noticiaram as histórias de horror sobre o saque do Museu Nacional de Bagdá. Passou em todos os canais de comunicação o vice-diretor do museu, dizendo que os americanos eram responsáveis pela destruição de mais de 170 mil itens da Idade Antiga. Somente um tempo depois foi noticiado com confiabilidade que os empregados do museu tinham recolhido todos os tesouros supostamente roubados antes da guerra começar. Ou seja, a notícia verdadeira só veio à tona quando a imagem dos americanos já estava completamente arruinada. Aqui também é explicado porque eles fizeram o enquadramento de Che Guevara, colocando ele como aquela figura ícone da teologia da libertação através de filme, teatro e fotografia. A KGB parece que tinha uma queda pelo nome Libertação, né? Aqui vai alguns dos nomes que eles criaram. Organização pela Libertação da Palestina, o Exército da Libertação Nacional da Colômbia, Exército da Libertação da Bolívia e por aí vai. Nos anos 50 e 60, a maior parte da população latino-americana era pobre, rural e religiosa. Então eles perceberam que tinham que manipular a população através da religião. E foi aí que eles criaram a teologia da libertação. O Papa João Paulo II, que experimentou na pele a perversidade comunista porque ele era polonês, denunciou essa teologia da libertação em uma conferência em 1979. Nas palavras dele, essa concepção de Cristo como uma figura política, um revolucionário, um subversivo de Nazaré, não corresponde de fato ao Catecismo da Igreja. Você também vai ver nesse livro a respeito do enquadramento dos Estados Unidos e de como mentiram a respeito do assassinato de John Kennedy e como conseguiram nutrir um ódio à América. Também vai falar sobre a acessão de Putin ao poder e o seu histórico, sua visão de mundo, suas características, seu relacionamento com outros ditadores e o que ele espera do futuro, o que ele quer, onde ele pretende chegar e como. E para finalizar, eu quero ler um trechinho para vocês do próprio livro. Desinformação se tornou a peste bubônica da nossa vida contemporânea. Marx usou de desinformação para descrever o dinheiro como um instrumento odioso de exploração capitalista. A desinformação de Lenin trouxe o comunismo utópico de Marx à vida. Hitler recorreu à desinformação para retratar os judeus como uma raça inferior e nojenta, para racionalizar o Holocausto. Desinformação também foi uma ferramenta utilizada por Stalin para empobrecer um terço do mundo e para transformá-lo em uma corrente de gulag. Enfim, daí por diante, ele segue citando vários ditadores que usaram de desinformação para controlar a massa. Eu posso garantir que eu não consegui falar nesse vídeo nem 1% do que tem nesse livro, porque ele realmente é muito denso, como vocês podem ver, é um livro grosso, tem 555 páginas. Então, eu realmente recomendo que vocês leiam. Espero que essa resenha tenha servido para despertar não só a curiosidade pelo livro, mas que também possa despertar vocês para essa quantidade de desinformação que nos certam nos dias de hoje. Se você gostou da obra e quer adquirir, o link para compra está na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E eu também gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à Vídeo Editorial e à Auster Editora, que em parceria me enviaram a esta obra e eu gostei muito. Se você gostou do vídeo, sabe o que fazer, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com outras pessoas que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo! Um grande beijo! Legenda Adriana Zanotto